Bom, gente, hoje eu vou dar continuidade ao projeto Aqueça o Corpo e o Coração de Quem Sente Frio. Como eu prometi, eu já fiz o vídeo das meias, esse agora é o cachecol, e o próximo vai ser o vídeo dos gurros, tá bom? Então, aqui eu vou ensinar esse e vou dar a dica de como fazer esse, tá? Espero que goste, vamos aos materiais. Pra o cachecol, gente, eu vou utilizar a mesma lã que eu usei pras meias de primeira, aqui eu vou usar duas cores, porque eu não sei a quantidade exata, certo? Vou usar uma fita métrica, porque eu vou fazer o cachecol com 15 centímetros de largura e 1,5 de comprimento, né? Vou utilizar o isqueiro pra o arremate, uma agulha e a tesoura. Nossa agulha de crochê vai ser a 4,5. Nós vamos iniciar fazendo 26 correntinhas, certo? A gente faz o ezinho aqui e prender o ezinho, vamos fazer 26 correntinhas, certo? Faz folgada pra facilitar, 26. Vou fazer as minhas, já volto com vocês. Fiz as minhas 26 correntinhas, subo 3, 1, 2, 3, que é a altura do ponto alto. Pulo esse ponto, essa correntinha, desculpe, venho aqui e faço meu primeiro ponto alto, certo? Uma correntinha, pulo aqui, pulo a correntinha de base, venho na outra e faço uma sequência de dois pontos altos, certo? Por que é que eu vou fazer? Se vocês quiserem fazer com completo, não tem problema. Eu vou fazer assim porque aqui na minha cidade é frio, mas não é esse frio de acabar o mundo, né? Dou uma correntinha de separação, pulo uma de base e pego as dois pontos altos. Então, a sequência é essa, ó, dois pontos altos, uma correntinha de separação, tá? Pulo uma correntinha daqui e venho e faço mais dois. Vou fazer o meu até o final e já volto com vocês. Olha, gente, como ficou, nós temos nove bloquinhos, né? De dois pontos altos. Agora, a segunda carreirinha assim, ó, um, dois, três, não coloco aqui porque senão vai aumentar, venho lá daqui e coloco, certo? Aí, venho, como eu quero continuar fazendo, né, as janelinhas, eu venho aqui na terceira. Então, nas números pares vão ter três aqui no cantinho, nas ímpares vão ter dois, certo? Então, vamos lá. Fiz três, eu peguei aqui entre um e outro, certo? Um ponto alto, pulo um, pontinho de base, venho no próximo, ó, faço um ponto alto. Meu ponto alto é triplo, esqueci de avisar no início. Por quê? Porque eu ganho mais na execução. Se eu faço duplo, ele fica menor, né? E a gente ganha em produção. Aí, entre um e outro, eu faço uma correntinha de separação, pulo um, venho no próximo, faço um ponto alto, ponto alto triplo, é só pra lembrar aqui, ó. Coloquei na argolinha, venho aqui, ó, puxo um, puxo dois, puxo três, tá? De três tempos. Vou fazer o meu até o final e já volto. Olha, gente, voltando aqui, desse lado eu fiz três, aqui eu fiz quatro, porque eu tenho que ter no total 26 pontos, que foram as 26 correntinhas que eu fiz aqui, tão vendo? Então, aqui eu vou girar. Aí, é que eu pego esse, 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 e giro. Um, dois, três. Não faço nesse aqui pra não aumentar, venho aqui, e vou repetir a minha primeira carreira. Dois pontos altos, uma correntinha, pulo o primeiro, venho no segundo, venho no espaço, e aqui eu vou repetir a mesma carreira. Então, aqui por diante vai ser repetições, né? Essa e essa. Observando que de um lado vai ter três, do outro vai ter quatro, nas carreiras pares. Eu vou, como eu vou fazer de duas cores, certo? Eu vou fazer dez carreirinhas do matizado, e venho e faço dez carreirinhas dessas. Vou fazer dez carreirinhas de cada. É o meu dessa forma, que eu vou aproveitar o material que eu tenho. Aí, cada um faz da forma que quiser, tá? Já volto com vocês. Olha, gente, retornando aqui o vídeo, eu fiz ele todo, tá? Eu precisei acrescentar, e se vocês querem fazer só essas duas cores, mas eu precisei acrescentar essa aqui, pra chegar em pelo menos um metro e vinte, um e trinta. Tá? Fiz todinho, e ó, o acabamento aqui, é só uma carreirinha de meio ponto alto, tá? Aqui eu já fiz um. Eu aproveitei e fiz esse outro aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Esse eu fiz dando início pelo meio, por quê? Porque eu peguei restinhos de linha, ó como é que eu faço, restinhos de linha, divido, porque eu queria os dois lados iguais, só por isso, viu? Aí, eu divido em pedaços iguais, e vou colocando assim. Aí, quando eu vou fazendo, de um lado é esse, de um lado é esse, aí eu tenho eles simétricos, tá certo? Eu pego os restinhos de linha e vou fazendo assim. Dá um trabalhinho, mas eu acho que compensa. Ó, esse aqui eu fiz um pouquinho mais estreito, ó, esse aqui tem treze centímetros e um e trinta. Aí, como eu disse a vocês, eu comecei por aqui, aí eu fiz um lado todo, depois eu vim fazendo o outro lado. Então, eles são iguais, ó, os dois lados, com as mesmas cores de linha, ó, com as mesmas cores, tá vendo? Esse aqui tem um e quarenta, um e trinta, desculpe, de comprimento. Certo? Aqui, quem quiser fazer uma franjinha, mas acho que aqui já aquece um pescoço e já ajuda, né, um amigo que esteja necessitado. Olha, gente, eu gostaria de agradecer as pessoas que compartilharam esse nosso projeto, certo? Façam aí, façam suas doações, eu farei algumas doações, não precisa fazer a large, ninguém precisa saber, né, entre nós e Deus, tá bom? O próximo vídeo vai ser sobre o gorro, tá? Deus abençoe, nos fortaleça, nos guie e nos proteja. Gratidão em luz, gratidão em luz, gratidão em luz.